Vamos falar agora da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, que como já é público, está enfrentando um grave problema financeiro. Por isso, José Soares de Mello, provedor da Santa Casa, convocou uma reunião com a Irmandade da Instituição para o próximo dia 15 de agosto. E ele nos falou o que será discutido. A Santa Casa está com uns problemas muito grandes com o Estado, com isso, para receber a dívida do Estado. E nós estamos passando um momento muito difícil, porque várias causas. Uma das causas é que a tabela do SUS tem 32 anos, que é a mesma. Em 32 anos, uma coisa que custava R$ 1,00 está custando R$ 15,00 hoje. E não alterou nada. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é a pandemia. A pandemia gerou um gasto excessivo na Santa Casa, recebemos uns 10% do que gastou, está com o salário de médicos atrasado. Diante dessa situação, nós temos que convocar a Assembleia e colocar todas as opções que é possível, quer dizer, não procurar o caminho. A ideia nossa é o seguinte. Nós estivemos na Secretaria de Saúde, duas semanas atrás, inclusive foram os prefeitos da região, o doutor Paulo estava presente, tentando ver se o Estado paga uma dívida que tem na Santa Casa de quase mais de R$ 4 milhões. Essa dívida é um pedaço de uma dívida muito maior que tinha para trás da Santa Casa lá nos anos anteriores, e que foram simplesmente prescritas. Quer dizer, o Estado simplesmente foi pagar só de cinco anos para cá. Bem, e além de todas essas dívidas do Estado com a Santa Casa, José Soares de Melo falou também sobre os custos do SAMU. Nós temos aqui no Pinguim um SAMU, não tem? Tem uma rede de emergência aqui. Então, a Santa Casa é responsável para receber as emergências dos municípios de vizinhos todos. Então, nós temos que manter um plantão de cinco médicos, anestesista, cirurgião, gastro, obstetra, ortopedista. O Estado passa R$ 200 mil por mês para a Santa Casa. A Santa Casa gasta R$ 390, R$ 400, só para pagar o plantão, os plantões. Agora, esses plantões não são só os médicos. Tem as enfermeiras, os funcionários que têm que ficar de plantão, porque é para servir uma emergência, instrumentadora, medicamentos, energia elétrica. Tem outros custos, e isso a Santa Casa banca, quer dizer, isso já está bancando há muito tempo e está gastando mais de R$ 200 mil para pagar os médicos, que é uma obrigação do Estado. O provedor da Santa Casa, ele disse que a situação vivida é surreal, já que, nas palavras dele, a Santa Casa está fazendo o papel que o Estado deveria fazer. Nós, na verdade, nós estamos subsidiando o Estado, uma coisa surrealista. Como é que pode? O Estado deveria subvencionar os hospitais filantrópicos para que ele cubra as suas despesas e tenha um rendimento para fazer investimento e melhorar para a população. Mas não, nós temos que tirar dinheiro, faz uma rifa para fazer isso, tem que pegar o dinheiro e subsidiar o Estado, dar o dinheiro para o Estado custear. É uma coisa absurda. Bem, e diante de todas essas dificuldades, nós questionamos o provedor se uma atitude drástica poderia ser tomada como até mesmo o fechamento da instituição. A nossa ideia de imediato não é fechar o hospital, quer dizer, vamos fechar o hospital porque não tem dinheiro para pagar nada. Não. Vamos diminuir alguns serviços que nós não fazíamos quando eu entrei lá e foi introduzido, por exemplo, alimentação parenteral na UTI, a hemodiagem da UTI. Nós não temos condição, porque o Estado não pague, não está pagando a gente. Nós estamos fazendo hemodiálogos e não recebem. Então, o que nós vamos fazer? Quando tiver esses casos, vai para passos, como era antes. Bem, e dentre dos serviços que poderão ser cortados está o da maternidade. A questão da maternidade, fechar ou não fechar, pode acontecer porque nós não vamos dar conta de pagar os plantões. Os plantões subiram durante a pandemia demais, dobrou de valor. Nós estamos pagando o preço mais baixo da região, mais baixo que Capitólio, mais baixo que Pimenta, pagando o preço mais baixo. Mesmo assim, está com déficit. Não é a intenção fechar isso, que isso é importantíssimo no hospital. Mas, enquanto nós conseguimos profissionais para trabalhar, vamos tentar o máximo possível pagar, nem que seja um pouco atrasado, ir pagando, para levar até o fim do ano. Vamos fazer um esforço para não fechar esses serviços essenciais. É nossa intenção lutar com todas as forças nossas para a gente chegar em janeiro e ver se o governo do estado corrija essas distorções. Se não corrigir, aí nada mais há a fazer. Não tem condição mesmo. Quem vai bancar um déficit mensal de 500 mil? É, e para encerrar, José Soares de Melo, ele comentou sobre as críticas que os profissionais da Santa Casa vêm recebendo. De vez em quando a gente está vendo, dando algumas colocações de cidadãos, né, criticando a Santa Casa. Eu sou uma pessoa com absoluta tranquilidade quanto a essas coisas. Eu respondo a qualquer pergunta que quiser fazer para mim, qualquer um, eu tenho resposta fidedigna e comprovada. E a Santa Casa tem um portal da transparência dela perfeito, foi muito bem bolado, tem quatro anos. Eu não sei de nenhum cidadão que acessou o portal. Ele se pronuncia atacando a diretoria, chamando-o de ladrão, de não sei o quê, sem saber nada. Procura, antes de nos chamar de ladrão, procurar entrar no portal da transparência, lá tem ouvidoria. Se ele tem alguma dúvida, pergunta, não precisa nem dele ir na Santa Casa, se quiser ir, ele vai ser bem recebido lá. Pergunta e esclarece, antes de chamar a pessoa de ladrão. Isso é um hábito muito ruim, que nós não somos ladrões. Jamais faríamos isso, ainda mais com a Santa Casa.